E aí, aqui é o Zangado e a gente vale a não apenas jogar e o game que volta a aparecer depois da primeira meia hora é o Shadows of the Damned. Eu vou continuar exatamente de onde eu parei na primeira meia hora pra vocês sabem, não ter muito spoiler, né? Então beleza, o game ele gira em torno de 9 horas, 8 horas e meia de jogo, é uma quantidade boa de horas de jogo, o game é exclusivamente single player, ele não tem o modo multi. E vamos falar da história, bom, a gente assume Garcia Hotspur, vamos chamar ele de Garcia, né? É um latino, caçador de demônios, que tem sua namorada Paula, ou eu chamo ela de Kenny, sim, Kenny do South Park, cara, eu chamo ela de Kenny do South Park e vou falar porquê. A Kenny é sequestrada pelo Lorde dos Demônios, Fleming, e o objetivo dele é salvar o seu amorzinho das garras do demonão lá. Tipo, bem tranquilo, bem de boa, uma situação bem tranquila de se contornar, né? Tipo, você tá com sua namorada, aí vem um demônio e pega, e aí? O que você vai fazer? Você vai ter que descer até inferno e matar, uai, por que não? Tem um monte de gente que fez, você vai bundar. Então, daí o Garcia tem que fazer isso daí. Então, de início, é bem simples, ainda é o mais clichê, cara, é que o Garcia tem aquele gênero espanhol. Então, tipo, o sotaque dele, a dublagem do Garcia e dos personagens do game, já é uma coisa que eu tô falando. A qualidade da dublagem dos personagens é muito boa, tanto dos protagonistas quanto dos antagonistas. É tudo muito bem feito. A trilha sonora do game também é bem peculiar, bem legal. Tocam uns rocks, umas músicas bem diferentes, assim, quem procurar a trilha do Shadow of the Eminem não vai se decepcionar. A trilha do game é bem interessante, tanto as instrumentais quanto as músicas comuns mesmo, com vocal. Então, é bem interessante, principalmente a música que rola nos créditos. Então, a dublagem é boa, a trilha sonora é boa, a quantidade de horas de game é boa. E quando eu tava falando da história, o Garcia, como ele é um, tipo, um caçador latino, ele tem aquelas frases bem caricaturadas, bem forçadas mesmo. Às vezes ele solta um, tipo, magnífico, me preciosa, me preciosa. Ele fala assim, misturando inglês com espanhol, tá ligado? É bem fuleiro, vamos falar, vamos ser sinceros, é bem fuleiro esse estranho, né? Já foi época que isso aí era modinha, na época de balada de pistoleiro, drink no inferno, os filmes do Quentin Tarantino lá, hoje em dia já não é tão legal. Mas, enfim, o Garcia segue essa linha de personagem. E por que eu falo que a Paula, ela é o Kenny? Quando a Paula é raptada pelo Fleming, ela é levada pro Lingo lá, e o Garcia tem que ir atrás. Tipo, ele tem que enfrentar vários demônios, e todos os demônios estão fazendo a Paula como refém. E todos eles matam a Paula. Então a Paula, ela não pode, assim, morrer de vez e ter o descanso da alma dela. Então todas as vezes que você tá perseguindo, e encontra a Paula novamente, ela morre, a coitada. E sempre com uma morte horrível. Então eu chamo ela de Kenny, porque ela morre toda hora, só que ela volta. Entendeu? Só que você precisa libertar ela, porque, porra, tem que livrar a mina desse mundo de dor, né? Porque fora as mortes, sabe lá o que os demônios estão fazendo com ela. E do jeito que o game é exagerado, que é uma coisa que eu vou falar, eu não duvido de nada. O Garcia, ele conta com o seu fiel escudeiro, que é por onde conta o humor do game, que é um humor negro, que é o Johnson, é uma caveirinha demônio que anda com ele, que vira tudo que ele quiser. Vira as armas, vira uma tocha, vira uma moto, tipo, sei lá, é uma puta caveira, né, velho? Que vira tudo que ele quiser. O que que eu achei, assim, meio estranho em Shadow of Damned? É o seguinte. O game, quando, no decorrer do game, são cinco atos. Cada ato contém subcapítulos, né? E, no decorrer do game, você não entende muito qual é a do game, tá ligado? Tipo, quando o game foi vendido, saíam os teasers, saíam os comerciais, saíam os trailers. O game, ele era vendido como se ele fosse um game de terror. Tipo, ah, vai ser terrorzão, nervoso, Dead Space, sobrevivência, horror de sobrevivência. Só que, o game não é bem assim. As vezes ele tem um humor muito peculiar e muito negro, por sinal, e de muito mau gosto, por sinal. Eu gosto de humor negro, mas o humor desse game, assim, eu realmente não curti, eu vou falar porquê. Então, o game, ele fica, assim, meio confuso. As vezes tem umas situações sérias, ele tenta pôr um pouco de drama, depois ele tenta pôr um pouco de humor em momentos errados, e aí você não sabe qual é a do game, você não consegue muito o que se envolver na história. O game, ele toma uma postura, da metade do ato 4 pro ato 5. O ato 5 é completamente brilhante, é o melhor ato pra mim, de longe, é simplesmente incrível o ato 5. Mas da metade do 4 pro 5, que ele toma um rumo. Porque ele fica dark, e eu gostei quando ele fica dark. Tipo, a história para de ser um besteirol, e toma um rumo sério, onde o Garcia realmente se foca em salvar a Paula, é a hora da verdade, é a hora de enfrentar o demônio, é a hora de salvar a menina. E aí, a trama do game fica séria. Chega de bobagem, chega de besteira, e é aí que o game brilha. Mas durante, é muito besta. Eu vou citar um exemplo. Tem um momento, em uma das várias batalhas contra bosses gigantes, tem um inimigo que você enfrenta, que ele tem 3 formas. A primeira, ele é pequeno, e você chega e você não enfrenta. Na hora que você o encontra, ele se transforma numa espécie de cavaleiro. Ele cria um cavalo, um demônio, um monte em cima, e você tem que enfrentar ele. Sempre os inimigos são inimigos formados por sombras, e aí você tem que atirar com uma arma de luz, para poder liberar aquela parte de sombra, ou nos cristais vermelhos, para poder... É... Ponto fraco, né? Então, na hora que você enfrenta ele, como em cima do cavalo, aí você luta, pá, e na hora que você mata, ele assume a terceira forma, que no caso, para enfrentar é a segunda, onde ele fica gigantesco. E na hora que ele fica gigantesco, ele pega o cavalo, onde ele estava montando, e come o cavalo. E eles são bem detalhistas nisso. Tipo, ele pega o cavalo, arranca a cabeça, daí ele morde, aí parece ele mastigando o cavalo dentro da boca dele, aí aparece as vísceras. Tipo, se o gráfico do jogo, que é uma outra coisa que eu já posso citar, não fosse meio cartunizado, o gráfico do jogo é bom, é meio brilhoso demais para um game de terror, que tenta ser de terror, mas o gráfico do jogo é bom, é bonito, ele meio que, como eu disse, ele é meio fluorescente, assim, as coisas brilham no game, e é cartunizado. Se o gráfico do jogo fosse sério, sério quando eu digo assim, mais humanizado, mais real, como por exemplo Dead Space é, eu acho que essa cena do cavalo e várias outras cenas do game, de canibalismo, que existem várias, iam ser meio repugnantes e impossíveis de assistir, porque os caras são bem detalhistas nas vísceras e nas outras coisas, desnecessário. Então na hora que o cara come o cavalo, o Johnson manda uma piada aqui, de muito mau gosto, entendeu? Falando sobre carne de cavalo, tipo, muito desnecessário, muito idiota, não foi engraçado, e acontece isso em outras cenas, às vezes tem uma cena muito da bizarra, que você está meio que com nojo de ver, e aí lança uma piadinha infame, e sem graça. Então as piadas, pode ter piada, quer ter piada, põe piada, quer dar uma de herói descolado, pode ser herói descolado, mas escolha um local melhor para usar as piadas, as piadinhas do game são muito sem graça, então por isso que quando o game tomou um rumo sério, o game melhorou demais, só que demorou muito para tomar esse rumo sério, então a história demorou muito para me agradar, ela não é tão boa, ela fecha muito bem, deixa um espaço para uma sequência, provavelmente a sequência se tomar um rumo sério vai ser muito boa, mas a história do game não foi uma das coisas que me agradou em Shadow of Damage, então eu já falei de várias outras coisas, uma outra coisa que peca assim, o game, as cutscenes do game, as animações do rosto dos personagens, o movimento da boca, do olhar dos personagens, é meio ruimzinho, cara, tipo, a redes é meio que só abre a boca e fecha, tá ligado, é bem, bem podrinho, a jogabilidade do game, é tipo Resident Evil 5, até porque tem participação, né, de criadores do No More Heroes, Resident Evil, Silent Hill, tudo no mesmo game, então tipo, a jogabilidade é muito parecida com Resident Evil 5, a câmera se posiciona assim, nas costas, do que da cintura para cima, só que, e quando você mira, você pode andar, você não para, isso pelo menos é melhor que Resident Evil 5, né, você consegue andar e mirar, provavelmente o próximo Resident Evil vai ser assim, você consegue mirar e andar, e você, a mira, é um pouquinho melhor que Resident Evil 5, ainda é ruinzinha a mira de Shadow of the Damned, mas ela é melhor que Resident Evil 5, mais rápida, você consegue fazer movimentos mais bruscos, mais rápido, e o game tem upgrades, você tem, o Johnson, ele é capaz de virar armas diferentes, então você pega uns itens, que você upa, tanto para aumentar seu life, aumentar a resistência, upar a tocha, você upa as armas, ele carrega vários tipos de arma, com dois tipos de tiro, o tiro da iluminação, e o tiro normal, que dá dano, em certos momentos do game, vai faltar bala, mas a arma inicial da pistola, nunca vai faltar, as outras armas que vão faltar bala, provavelmente, e o game assim, você precisa da luz, ele é o oposto daquele game, The Darkness, que é um game que vai lançar o 2, também em breve, The Darkness 1 é um game muito legal, ele é o oposto, tipo, você tem que fugir da escuridão, e ir para a luz, no The Darkness, você procura a escuridão, e foge da luz, isso aqui é o contrário, você vai para a luz, e foge da escuridão, porque na escuridão, os demônios ficam mais fortes, então você precisa da luz, para lá, você lutar, e lutar no território, onde você tem a vantagem, tipo o Pokémon, Pokémon Terra, Pokémon Água, cada um tem uma vantagem, então assim, o game tem esses problemas, assim, outra coisa que, o cenário do game é bem legal, mas tem uns cenários, que simplesmente não tem nada a ver, tem uns cenários, que é tipo Las Vegas, e tal, você está no limbo, cara, que mané Las Vegas, vai tomar no cu, cara, apesar de ter um monte de mulher, nessa cena do limbo, da Paula andar pelada, a maior parte do tempo, para atacar nos brunheiros, tem alguns cenários, que simplesmente não combinam, velho, e o cenário de Las Vegas, por mais pornográfico, que ele seja, não combinou, o cenário tinha que ser, dark, limbo, monstro, e cabulosidade, e não foi, quando teve uns cenários, meio coloridos, que eu também achei, bem deslocado no game, então assim, se o game vale ou não a pena jogar, o game, ele é legal, ah, tem mais uma coisa, que eu esqueci, o game nasceu, na mesma semana, do Alice Madness Returns, e ele tem a mesma coisa, que o Alice, tipo, o Alice, como eu disse, na análise, tem um cenário, que é no capítulo 3, onde você entra dentro, de um quadro, e o game fica, parecendo uma pintura, e fica em 2D, por incrível que pareça, o Shadow tem a mesma coisa, não que você entra em um quadro, mas tem cenários, que ficam em 2D, exatamente igual, parece uma pintura, exatamente igual, fica parecendo uma pintura, onde você controla, o Garcia, atirando nos monstros, como se fosse um jogo 2D, assim, como se fosse não, em um jogo 2D, como se fosse uma pintura, igual em Alice, eu achei muito estranho isso, muito estranho mesmo, muita coincidência, para falar a verdade, mas enfim, voltando ao que eu estava falando, se o jogo vale ou não a pena jogar, depende, eu disse, os pontos positivos, e os pontos negativos, como eu disse, o game é exclusivamente single player, e o preço do game, não é nem um pouco barato, então, veja, se você curte esse estilo de jogo, para quem curte estilo de jogo assim, vale a pena jogar, eu por exemplo, gostei, para mim valeu a pena jogar esse jogo, eu gostei do game, tem os seus problemas, eu acho que esses problemas, serão avaliados, e corrigidos na sequência, porque eu acho que vai ter sequência, porque o game está vendendo bem, e vendeu um número bem, para um game, sempre quando lança um primeiro título, ele é meio visto assim, com outros olhos, pela galera, mas, depois que ele engrena, aí vai, então eu acho que, pelas mentes que trabalharam, na produção desse game, que são, caras muito fodas, como Suda51, Shinji Mikami, e Akira Yamoka, e Amaoka, então, provavelmente o game, vai ter uma sequência, e eu vou comprar também, então, se o game vale ou não a pena jogar, eu acredito que vale sim, a pena jogar, apesar dos problemas que eu citei, então é isso, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de avaliar, e se possível comentar, e se gostou e não está no canal, se inscreve aí, me segue no Twitter, entra na comunidade do Orkut, beleza, então, valeu, falou, e até, mais.